Fala galera, é o Batrote18 aí, trazendo mais um videozinho pra vocês bem curto, só pra dar mais uma dica bem rapidinha pra vocês Sempre que as discussões aparecem, elas aparecem ali na minha Twitch E aí eles começaram a discussão sobre jogar o jogo em português ou jogar o jogo em inglês Essa dica que eu vou dar pra vocês é que vocês aprendam uma língua estrangeira Quando você vai jogar um jogo, aprendam a língua no qual o jogo foi desenvolvido Então se o jogo foi feito em inglês, seria interessante você estar sabendo em inglês Jogando o jogo em inglês, porque a maior parte da comunidade vai ser em inglês Os trades, as trocas vão ser em inglês, o nome das habilidades, as skills vão ser em inglês Os tutoriais vão estar em inglês e a maior parte do jogo vai estar se desenvolvendo em inglês Se ele for ou em outra língua, acredito que às vezes a gente quer testar alguns jogos em servidores asiáticos É um pouco mais complicado, mas se você tiver a possibilidade de aprender essa língua, aprenda Mas a dica que fica então, pelo menos na minha opinião, é que vocês, players, tentem aprender pelo menos o inglês Pelo menos o básico, né, quero vender, quero comprar, quero trocar, né, want to trade, want to buy, want to sell Looking for party, né, tenta aprender pelo menos o básico do inglês para os jogos Que você vai conseguir levar a sua vida aí bem mais tranquila, tudo bem? Então, dica bem rapidinha hoje aí e até uma próxima Muito obrigado, falou!